Obrigado. 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 Agradecer o convite do Gaspo, a Harmônica e do pessoal do 7-7, que são os patrocinadores da live do Gaspo. É uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez. Já participei do seminário, agora estou participando da Canja e é uma alegria poder continuar tocando, Mesmo que seja Da maneira virtual Porque é o que a gente sabe fazer E o que a gente faz melhor Que é levar música para as pessoas Esse tema que eu toquei agora Recheado de improvisações Para vocês, é uma música chamada Arenito Rio Grandense, tem algumas versões É uma música de minha autoria Que tem Está disponível No Youtube, no Spotify No Deezer, onde vocês quiserem ouvir E de diversas maneiras E agora eu vou tocar mais um som Aqui, e ainda é uma música Que está sem nome, que eu computo Meu projeto de lives E que estou compondo ao vivo Errando umas quantas e acertando algumas Ao vivo com o pessoal Grande Rodrigo Nassif, eu vou te pedir para segurar Essa música lá para o final, Nassif Se tu quiser voltar, se não A gente vai deixar para uma outra ocasião Que já está na hora de a gente chamar agora Os nossos convidados Para iniciar aí O nosso O nosso debate Tudo bem, Nassif? Tudo firmeza? Não, então eu volto Beleza? Se tu quiser Pode ficar ali Eu vou te jogar para o backstage Fica aí tranquilo Que eu já já No finalzinho da live Te chamo para te Fazer um som e fechar para a galera Beleza? Firmeza, velho Obrigado Beleza, obrigado Nassif Esse foi o Rodrigo Nassif Grande músico de Porto Alegre Grande violonista Compositor Bota uma pilha para vocês seguirem Nosso amigo Lá no Instagram dele Rodrigo Nassif Trio Está escrito ali embaixo Está passando ali Embaixo da tela Eu queria agradecer demais O 77 Bar e Bilhar Aqui de São Miguel do Oeste Que além de nos patrocinar Aqui ele também Faz o serviço de entrega Para o pessoal de São Miguel do Oeste Que está querendo comer alguma coisa Tomar uma cervejinha Enquanto assiste a nossa live É só ligar para o 77 Bar e Bilhar Tem o canto do bar aí O telefone do 77 E eles estão entregando aí A comida e a bebida Com máxima segurança Para vocês Tudo certo Sejam muito bem-vindos Eu queria pedir para vocês Principalmente Que estão assistindo Compartilhar a nossa live Chamar os amigos Para divulgar aqui O que vai ser falado aqui Que é muito bacana Então se você está assistindo A nossa live Por favor Compartilhe aí Faz esse favor para a gente Dá um like aí Na nossa live também Para chamar mais gente Para assistir a live Que vai ser muito interessante Eu tenho prazer De receber aqui Hoje grandes nomes Aí do cenário musical Não apenas músicos Mas também produtores Também temos aqui Um grande Um cara que já foi Programador da Rádio Ipanema Diretor de programação Da Rádio Ipanema Da Rádio Ipanema Nos áureos tempos Da Rádio Ipanema Então eu vou começar Apresentando para vocês Edu Santos Diretamente de Lisboa E aí Rodrigo Já conheceram? Sim Marcelo Brick Marcelo Brick Está lá em Santa Maria E o Paulo James Nós devíamos receber Também hoje A Karina Fernandes A gente deveria receber Também a Karina Fernandes Mas ela teve Compromisso de última hora Não pôde comparecer Mas por sorte Nós temos convidados Que tem Horas e horas De Assuntos musicais Para contribuir com a gente Pessoal Queria que vocês Dessem um alô rápido Antes de começar A live Para a galera E eu vou jogar agora Para trás O Paulo James E o Marcelo Bir Que eu já chamo vocês De volta E eu vou começar Batendo um papo Aqui com o Edu Santos Que veio lá de longe Para falar com a gente Beleza galera? Já chamo vocês Edu, tudo bom cara? Como é que está? Tudo bem cara Obrigado pelo convite É sempre bom Falar de música Ainda mais na companhia Desse time aí De caras Que eu admiro Há muito tempo Que legal Tenho certeza Que é recíproco Eu te conhecia Há muitos anos atrás Não sei se tu lembra Mas eu gravei uma gaita Um single Uma vez lá na tua Filipe Nery Eu acho que era Rua ou não? Isso, isso Ali lá Na Lupe Ali na Filipe Nery Continuamos lá Continuamos lá Que legal cara Sim, sim Continuamos lá Inclusive quem estava operando Era eu acho O Pedro Petraco Não era isso? O Pedro Trabalhou lá Isso Aí tá lá Tá o Fornaz Tá na Unta Bibiana Petec Tem uma galera lá Cara, vamos começar Falando justamente disso Edu O que que faz a Lupe, cara? Então a Lupe começou Quando eu estava na Ipanema ainda Muito para atender Uma demanda da Ipanema Assim que é A Ipanema Lá no começo Tinha muito cliente Que não tinha agência de propaganda Que não tinha nada Eram os clientes mais underground Assim, né E alguém precisava fazer O comercial desses caras Assim Aí aos poucos A gente Na época O Flu e o Fornaz Eram um sócio Eram da Def Eu me associei a eles E a gente fazia Umas coisas de publicidade Para a rádio Fazia aqueles jingles da Ipanema Fazia Fazia Da rádio Começou a fazer publicidade Vários anos Aí eu fiquei Depois Eu fiquei 17 anos Na Ipanema Mas antes eu tinha ido Para a Ipanema Aí eu saí da Ipanema Fui para a Feluspi E aí voltei para a Ipanema Nessa volta eu fiquei 17 anos E os últimos sete anos Aí na direção de programação Da rádio E a produtora sempre A Lupe tem 16 anos, né? A produtora sempre rolando E tal E hoje a Lupe Além de publicidade Trilha para cinema Trilha para Enfim Qualquer coisa que envolva música A gente tem um selo Quando eu saí da Ipanema A gente resolveu fazer um selo Porque daí já não estava mais na rádio Já não tinha mais aquele envolvimento Com Já não era mais jabá, né? Agora é hora de fazer um selo Porque, pô Eu queria continuar Nesse mundo Assim, de fazer coisas com música E conhecia muitos músicos da cidade E na própria Lupe Muitos músicos trabalhavam, né? E aí a gente começou o selo Que hoje A Lupe, então, é um selo Um label É uma produtora de som Para publicidade Para conteúdo Podcast Enfim Produção de festivais Curadoria de festivais A gente fazia o Pepsi Twistland O festival da Pepsi Legal Outros festivais também Trabalha muito Essa relação da música Com a marca, né? Com as marcas E o label, né? Que o label é É o que a gente mais gosta de fazer, né? É a parte artística É a parte artística A parte de produzir, né? E de trocar ideia com artistas Assim, o tempo todo, né? Então, hoje a Lupe tem 52 artistas No catálogo já, né? Tem gente de Porto Alegre Gente de São Paulo Gente de Recife Gente do Uruguai Gente da Argentina Gente dos Estados Unidos Gente de Londres Gente de Moçambique Aqui de Portugal Agora, né? Em Portugal Nesse ano A gente colocou Três artistas novos No catálogo E mais algumas Que já eram da Lupe Que vieram morar aqui A Nani Medeiros Está morando aqui A Rê Adega Está morando aqui Em Lisboa também Tem muito artista brasileiro aqui Tem muita música brasileira Aqui em Portugal Então, por isso também Eu vim para cá Para tentar fazer Essa conexão da música brasileira Com a Europa Para tentar trazer artistas Daí para cá Enfim Fazer esse intercâmbio E também expandir um pouco A produtora para o lado de cá Porque hoje O palco É isso aqui que a gente está É o mundo Então, a gente está falando Para o mundo A gente não tem mais limite De fronteiras As fronteiras existem Só para os governos Para a música não Para a arte não Então, a gente já não tem mais isso Então, estando aqui A pilha é conectar artistas daqui Com artistas daí Já levei artista daqui Para tocar aí Já trouxe gente daí Para tocar aqui A gente tem feito Essas dobradinhas De artistas portugueses Com artistas brasileiros Enfim Conhecendo o mercado aqui Eu não estou há muito tempo Estou aqui há nove meses agora Então, ainda aprendendo um pouco aqui E entendendo como funciona O mercado da música aqui Na verdade Aqui tem Portugal tem 311 festivais É muito festival Porque é um lugar Do tamanho do Rio Grande do Sul Para cada dia do ano Praticamente Isso Tira os finais de semana De repente Tem toda uma indústria Sabe O olhar deles Para a música Como uma indústria De entretenimento Gerando O respeito Que eles têm Pela nossa indústria Coisa que a gente sente Um pouco falta No Brasil Cada vez mais Cada vez mais A gente não tem Esse respeito Como Como Trabalhadores Trabalhadores Produtores 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 de conteúdo É Cara O artista Imagina O PIB O PIB do Brasil 4% É entretenimento Não é pouco Do PIB Isso Que representa E a gente não tem Um respeito Como outras indústrias Tem Se você quer montar Um estúdio É muito complicado Conseguir um financiamento Para montar um estúdio Agora se você quer Plantar milho Você consegue Então tem indústrias Que tem algumas vantagens Que a gente nunca teve E aqui não Aqui as câmaras municipais Que são as prefeituras Apoiam esses festivais Botam grana Nesses festivais As empresas daqui Incentivam muito a música O músico daqui Também Se compartilha muito Uma coisa que eu notei Muito Parece A gente fala Que na Bahia Os caras sempre Se compartilhavam mais O sul do Brasil Parece que Os caraguejos É Eu posso falar Porque eu trabalhei Em rádio muito tempo Chegava o cara lá Com uma fita Tem que tocar Minha música Mas Pode estar tocando A música daquele cara lá Olha o argumento Do maluco Então Em vez de Sabe Porra Mostra Faz uma música boa Vai tocar O outro cara Para tocar Então Tinha muito isso Assim Aí Eu acho que A nova geração É um pouco mais relax Claro que tem gente Que sempre foi relax Sempre se ajudou Mas A gente tem dificuldades Eu falo até No nosso próprio selo De todos os artistas Se compartilharem O meu sonho Era que cada coisa Que eu lançasse Todos os outros 50 artistas Se compartilhassem Para dar o outro Naquele cara Já dá uma largada Violenta Já Eu não consigo fazer isso Entendeu É difícil Eu acho que no Brasil Até um pouco do que tu falaste Por ser um mercado Tão negligenciado O pessoal se vê Nessa competição Talvez Um monte de formigas Se matando Para pegar as migalhas Do açucareiro Parece Às vezes Quando esse movimento De se fechar Ele acaba Isolando todo mundo E ninguém chega A lugar nenhum Realmente é uma coisa É um ciclo vicioso Se a gente está Num movimento coletivo Isso aconteceu Em vários momentos Eu acho Tipo no Rio Grande do Sul Teve aquela fase Do rock grande do sul Que várias bandas Foram projetadas Nacionalmente Tinha uma indústria Uma gravadora Por trás Fazendo toda a história Mas tinha um movimento Eu acho que o Miranda Foi um cara Muito responsável Pelos movimentos Que aconteceram Na música Do Rio Grande do Sul Para fora dele É um cara Que sempre Conseguiu agregar Sempre conseguiu agregar Muita gente Levou muita gente Para o centro E fazia essas pessoas Andarem juntos Então Isso é importante Um cara que Faz muita falta Edu Eu queria te fazer Uma pergunta Cara Eu sempre pergunto Para quem está Trabalhando na Europa Na verdade São duas perguntas Uma que tu acompanhaste Toda uma evolução E uma transformação Não vou dizer evolução Porque não é exatamente Em alguns sentidos A música regrediu Em qualidade De qualidade de informação Que você tem Que você tem no vinil E depois com o cd E depois com o cd Mas enfim Houve toda uma transformação E o disco Aqui no Brasil Ele praticamente desapareceu Eu fui numa grande loja De discos Numa cidade Próxima da minha Que eu estou morando agora Que se chama Chapecó E cara Os discos estavam no chão Jogados Assim Tu pegava Sei lá Três por dez Tinha toneladas De discos Jogados no chão Entendeu Como se fosse Lixo mesmo Como se o cara dissesse Tira daqui E agora a gente tem aí A questão Das plataformas digitais Mas eu vou falar Da minha experiência Um pouco como músico Digamos Numa camada Mais Underground Eu com o meu disco Na época que tinha disco As pessoas compravam disco Eu conseguia Realmente Fazer um bom dinheiro Vendendo disco Eu teve ano Que eu vendia Num ano Dois mil discos Assim De mão em mão E isso realmente Dava um retorno E tal E hoje Eu acabei ficando Desamparado Por exemplo No mercado digital Eu não consigo Ter a mesma Embora Um trabalho seja Praticamente o mesmo Digamos assim Ainda alguns discos Que eu tinha na época Eu comercializo digital Mas não conseguia Atingir o público Da maneira que eu atingia Não consigo ter O retorno financeiro Que tinha Tu que tens O selo e tal Como é que foi Essa transformação Tu vê isso Hoje o mercado digital Ele está rendendo Ele é uma coisa Que se aproxima Do que era Um mercado de discos Ou é uma coisa Totalmente diferente É Os números São outros Assim São bem menores Por exemplo Pega uma banda Que bota lá Um milhão Um milhão e meio De plays Vai faturar Uns Oitocentos Novecentos Dólares Com um milhão De plays Isso assim Fazendo uma média Você pega um milhão No Spotify Deve ter mais Trezentos Quatrocentos Subiu no Deezer Mas vai Buscar mil dólares A venda física Com certeza Ela é muito mais rentável Aqui As pessoas compram muito O merchandise Do artista Então tem gente Que ainda faz vinil Tu consegue produzir vinil Aqui na Europa Com um preço justo Semana passada Eu ainda estava Orçando uma fábrica Que tem vinil Por oito, nove euros Assim tu consegue fazer E tu vai conseguir Vender eles Até de seis euros Tem E tu consegue vender Aqui A quinze euros Vai Vinte Pra vender baratinho Tu vende a doze Então se tu faz ali Um vinil de seis euros E vender a doze Tu já está ganhando Cem por cento Assim né Claro Artista maior Vende a vinte Vinte e cinco O lançamento Mas É uma Ainda tem assim O vinil rola direto Aqui Sabe Todas as lojas Tem vinil Todo mundo lança vinil Todo mundo que tem Condições lança vinil Assim Porque ele é acessível E ele vende Não é um volume Tão gigantesco Como foi o CD Que o CD Foi bizarro O volume do CD O CD Me lembro O Skank Vendia um milhão e meio De CDs Pô Um milhão e meio De CDs É CD pra caramba Não existe mais Não existe Não existe Uma venda física Desse tamanho Então Vinil Eu acho que o Criolo Acho que foi o cara Que conseguiu vender Se não me engano Quinze ou dezesseis mil Discos Do na O Nó na orelha Vendeu Acho que Ele fez três Pensagem de cinco mil E ele vendeu tudo em show É uma venda boa Quinze mil discos Mas imagina A gente criou lá Vendo aqueles Programas de TV Globo de Ouro Não sei o que O cara ia lá Buscar o disco de ouro Tinha que vender No mínimo Cem mil discos E uma galera Todo dia tinha alguém Ganhando o disco de ouro Todo mundo tinha disco de ouro Todo mundo vendia Cem mil discos Então pra tu vender Quinze, vinte mil Agora É uma ginástica Que o cara tem que fazer Por outro lado Eu acho que os direitos autorais Estão rentabilizando melhor O autor Eu acho que é o cara Que tá conseguindo ainda Ter uma rentabilidade Melhor do que em outros tempos Porque tem muita música Indo pra série de TV Pensa que lá atrás Tinha cinco, seis canais de TV Quando a gente era Uri E nesses cinco, seis canais Só entrava o artista Da Som Livre Da RCA Da Warner Então o compositor Mais underground Não tinha a menor chance Hoje o compositor Underground pode fazer Uma música Ela entrar numa série E uma série Bombar na Índia Saca? A gente tem colocado Sincronizado música Em séries Assim De TV E Netflix E Enfim E isso rende pro autor Sabe? Porque recebe direito autoral E tal Então Mas é realmente assim Os direitos conexos Continuam sendo Muito baixos O conexo é pro músico E tal A gente tem galera aí Vendo que não Então assim O autor é o autor Aí os intérpretes É uma coisa Às vezes o autor é intérprete Também E aí os direitos conexos É o resto das pessoas Que participaram É que participaram Da gravação Daquele fonograma Edu O papo tá muito bom Eu infelizmente Não consigo conversar Com todo mundo Tanto quanto eu gostaria Tranquilo E eu vou te jogar Um pouquinho lá Pro fim Pro nosso backstage Ali E depois no final A gente volta Pra fazer um apanhado Com todo mundo E eu já vou te deixar Um convite Cara Porque assim Eu gostaria muito De ouvir Tu falando por mais tempo E eu tenho um programa Também aqui Que se chama O Boteco do Gaspo Não sei se tu tá vendo Aqui atrás Aqui Tô vendo Tô vendo Massa Esse aí até foi um presente Do Yacht Nosso amigo Ah, grande Yacht Grande Yacht É um grande parceiro E eu tenho esse programa Onde eu entrevisto O convidado Durante quase uma hora Daí eu espero Um dia poder te Vamos fazer Falar sobre música Eu tenho sempre Tempo disponível Legal Edu, obrigado por enquanto Vou te jogar Pro backstage E vou chamar O próximo convidado Até daqui a pouco Até já Mais uma vez Muito obrigado Vocês que estão Acompanhando a live Por favor Compartilhem Compartilhem Vamos compartilhar Porque é isso Que vai dando motivação A gente continuar Esse trabalho É que as pessoas Recebam a informação Mais uma vez Muito obrigado Ao nosso patrocinador 77 Barre Bilhar Que em tempos difíceis Resolveu avançar E está aí Operando Com capacidade Emergencial Apenas Está só Com o próprio Pena O nosso Gerente Está operando O bar praticamente Sozinho Apenas com a ajuda De uma funcionária Mas mesmo assim Resolveu apoiar A nossa live Então por favor Quem estiver com fome Quem estiver com sede Quem quiser Aproveitar essa live Com mais qualidade Toma uma cervejinha Pede um hambúrguer Tem aí o telefone Do 77 No fundo do bar Certo? E agora Vou chamar Mais um dos nossos Convidados Ele foi Fundador De uma das bandas Mais famosas Do cenário Coach Underground E do cenário Cultural De Porto Alegre Junto com outras Figuras Como Frank George Vou chamar Vou chamar agora Nosso amigo Marcelo Birk Fala Marcelo Tudo bem Cara? Daí Gaspo Tudo beleza? Certo cara Cara É um grande prazer Te receber Alô Está me ouvindo? Estou te ouvindo Estou te ouvindo muito bem Está me ouvindo? Está Agora está legal Está dando um pequeno delay Só Mas já Já funciona Certinho Está chegando Com um delay Daqui a pouco Ele sincroniza Melhor Marcelo Acompanho aí O trabalho Da Grafforreia Há muito tempo E Tuito A turma toda Sempre foram músicos Assim que eu posso dizer Talvez de vanguarda Sempre pensaram Fora da caixinha E quando Quando eu fiz A primeira edição Do seminário Aqui Eu convidei o Marcos Klein Que é estudante Da Faculdade de Santa Maria Ele falou Bá cara O Marcelo Birk Está aqui Eu tenho contato dele E tal E ele falou Que tinha uns trabalhos Estava fazendo uns trabalhos Contigo aí De sonoplastia Não é isso? E com colagens De fitas E outras coisas E isso me lembrou Até um pouco Pierre Schiffer Estou certo Ou estou errado? Mais ou menos Não é bem Um trabalho de sonoplastia Ele é um grupo De pesquisa Que está ligado Ao meu doutorado Que eu estou fazendo Agora aqui Na Federal de Santa Maria Que é nas artes visuais Onde eu investigo Justalidade Então nesse trabalho Que o Marcos participa A gente está Entre outras coisas Não só A pesquisa da linguagem Mas também A inserção De performances musicais Em outros contextos A gente já fez A apresentação Em galerias Em museus E planetários Aqui em Santa Maria Então tem A fusão das duas coisas Não só A composição É feita a partir De princípios São umas metáforas Baseadas em visualidade Mas também tem Toda uma questão De figurino De ambientação Da performance Também Certo E essa coisa Da colagem De fitas Onde é que entra Essa parada Eu sou muito curioso Com essa A colagem de fitas Até agora Não exatamente entrou O que tem É uma colagem Na verdade Ele pesa Até Que eu comecei A fazer Um dos trabalhos Até antes De entrar no doutorado Era Sair catando Em sebo Discos Picture disc Discos coloridos E aí eu recortava Esses discos Em máquina laser E colava eles No outro E aí a proposta Era muito Inserir esse material Num espaço expositivo Mas esses discos Tocam E aí Alguns Deles Acabam gerando Resultados Muito interessantes Porque A gente acaba Ouvindo Coisas que não estão ali Tanto é que Em um dos grupos De pesquisa Grupo de extensão Que O exercício Era ouvir esses discos E cada um ia dizer O que tinha O que tinha Escutado ali Ia anotar isso E a partir dali Ia fazer o seu arranjo Que legal Cara Birk E aí dá de tudo Dessas coisas Talvez não estão Convencionadas A nossa percepção Eu acho Muito legal Esse Esse Tá cortando um pouquinho Tá me ouvindo agora Tá dando um delay Tá dando um delay Muito grande Tá Pois é Tô Eu Durante a minha faculdade De licenciatura em música Comecei a abrir os olhos Comecei a abrir os olhos Um pouco Pra essa questão Difusão de artes E tal E Um cara que eu achei Muito interessante Foi Murray Schiffer Tu tens alguma relação Com esse tipo de Me chamou muito a atenção Assim As coisas que acontecem no Canadá Na educação canadense Musical Eu não sei se tu Buscou alguma referência Nessa Nessa praia Ou tu já sempre veio Com essas ideias Assim Não O Murray Schiffer Na verdade Ele tá mais ligado Ao conceito de paisagem sonora E ele desenvolve também Projetos educacionais Mas não tem muito a ver Com esse trabalho Que eu tô fazendo Eu cheguei nessa conclusão Na verdade Eu só conscientizei Uma influência Que pra mim Talvez seja anterior Até a minha decisão De fazer música Que era Minha relação Com as artes visuais E aí eu comecei a perceber Que a minha concepção Vem muito dali De ver Essas obras Dos artistas visuais Do século XX E agora do XXI E pensar Mas o que seria Um equivalente sonoro Disso? Tem um equivalente sonoro? E aí recentemente Assim Digamos Tornos uns dez anos atrás Me caiu por acaso No que falava sobre Literatura do século XX E ali começou a falar Do cubismo Que é uma escola De artes visuais Que teve o Picasso Jorge Brax Juan Gris São caras que eu admiro bastante E eu comecei a ver ali Os pressupostos teóricos Eu vi Pô, mas isso aqui Tem tudo a ver comigo E aí eu redescobri Essa ligação Com as artes visuais E comecei a estudar Mais a sério Assim Mais comprometidamente E eu já tinha Uma boa base Tanto é que me garantiu Uma aprovação Num doutorado Em artes visuais Que não é uma coisa Exatamente fácil E aí a minha concepção musical Sempre teve muito a ver Com isso Essa relação de artes visuais Em especial Do livro pra cá O que não As pessoas tendem A estranhar um pouco Mas na verdade Quando se faz música A gente sempre usa metáfora Eu tive um professor Que foi o Quail Reuter Um cara que faz parte Da história da música No Brasil Ele Uma vez ele chegou E me disse assim Não, a gente sempre vai falar Por metáfora Por exemplo, quando diz A música sobe Como assim a música Sugiu a escada E daí eu comecei A me ligar que de fato Quando a gente fala Esse som é brilhante Esse som é pesado Ou frase musical A gente sempre fala Pro metáfora Exatamente Então essa relação Com a metáfora visual Ela não é nova A própria questão Quando a gente fala Em tonalidade Isso é uma metáfora Sempre é metafórica Porque música é muito abstrata Ela não se refere A nada fora de si próprio Então o que eu Estou desenvolvendo agora É uma expansão Dessas possibilidades De metáforas Para gerar Soluções Inéditas Não previstas E diferenciadas Que é uma coisa Que no mundo atual Faz muita falta Por incrível que pareça Com todo acesso Que a gente tem Informação Parece que isso Inibe as pessoas Para ficar cada vez mais No seu canteiro Ali É verdade E daí nessa fusão Também com as artes visuais Porque hoje em dia Não dá para continuar Fazendo música Do mesmo jeito Que se fazia antes As relações mudaram muito Então tem que se pensar Em outras situações E aí tem essa questão Toda que eu falei A gente se apresentou No museu Aqui em Santa Maria Se apresentou Uma energia muito peculiar E que acabou sendo Muito mais interessante Que os formatos tradicionais Que hoje em dia Estão numa crise Assim Tremenda Cada vez mais Me parece que as pessoas Querem ver a música Até uma coisa engraçada Que agora Até pouco tempo atrás Eu estava tocando nos bares E competindo Com celulares As pessoas Gostam muito de ver o celular Já não prestam atenção Na música Agora que proibiram os shows A gente entrou No celular Das pessoas Então de certa forma Me caiu uma ficha Que é o seguinte As pessoas querem muito Ver a música Elas não querem só ouvir Elas querem uma imagem Elas querem um figurino Mais do que nunca E antes Se elas escutavam um vinil Um CD Uma MP3 Agora elas querem Um videoclipe Elas querem uma sensação Visual junto Não basta mais Parece Não sei se tu concorda Comigo Essa é uma discussão Bem complexa Assim que eu penso Bastante a respeito disso Me parece que muito Hoje o cara já lança Com um clipe É uma estratégia de marketing Na verdade Se as pessoas Já não conseguem Abstrair tanto Quanto conseguiam Ou não tem interesse Em abstrair É uma É uma discussão Que a gente podia passar Uma semana aqui Sem concluir nada Mas Eu acho que tudo muito É em função disso Assim A visualidade Ela facilita as coisas O que não é o caso Do 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 audível Isso é uma questão histórica Durante muito tempo Se dizia que o sonoro Era uma Uma categoria inferior Porque não Tu não tinha como Estabelecer Uma epistemologia Uma Uma verdade científica A partir Só do que tu escuta Isso é uma coisa Que só começou a acontecer No momento que se inventou Fonografia E o pessoal começou A estudar mais Acústica E coisa do tipo Mas Tanto é que se dizia Que a música Era uma arte menor Em função disso E aí claro A partir do século XIX Pra cá Essa coisa mudou bastante Mas também tem Um aspecto Que a fonografia Ela deu um aspecto Uma cara palpável Pra música Então não tinha Pra tu ouvir música Música Tinha que ser música ao vivo E aquilo era uma coisa efêmera Um disco gravado Te permite repetir Aquilo várias vezes O áudio Te permite repetir Várias vezes Então tem esse aspecto De cosificação Mas o Tu pode sentir a coisa Como objeto mesmo Tanto é que teve Esse termo Objetificação Ele é bem usado Na teoria Então essa é uma É uma relação Que a própria O formato Que a música Adquiriu com o áudio Uma das coisas Que eu defendo agora Na No meu trabalho No doutorado É justamente isso Que Essa questão de objeto Que eu digo Que é como se fosse um ícone A coisa Tu pode pensar a coisa Como De uma maneira próxima A uma percepção Visual Das coisas Mas também Por outro lado É curioso ver Que as artes visuais No século XX Incorporaram muito Nessa questão Da música Inclusive o aspecto De efemeridade Que era característico Da música Quando ela só podia ser Usufruída ao vivo E hoje não tem mais isso Pode ouvir música Em qualquer lugar Eu lembro de ver Algumas exposições No Santander Cultural Onde você tinha que Colocar o fone de ouvido Para Para interagir Com a arte visual Quer dizer Já tem muita gente Fazendo essa fusão Não só músicos Fazendo fusão Com a arte visual Mas artistas visuais Fazendo a fusão Com a música também Eu acho que cada vez mais As artes estão sendo integradas Isso é muito legal Essas fronteiras Hoje Elas cada vez mais Estão sendo abolidas Mas especialmente Nas artes visuais A música Está muito atrasada Em certas reflexões Sobre vários aspectos Talvez por ter sido Das artes A que mais sentiu O impacto Do digital Porque como Estava falando ali Com o Edu O esquema Hoje mudou O cara grava um disco Hoje Ele não tem mais A mesma função Que teve em outros momentos E por outro lado Para para pensar Assim No momento Qualquer um pode Botar a música No Spotify Infelizmente Não tem mais filtro E aí esse filtro Passa para o Para o usuário Completamente Não existe mais Para o ouvinte E a gente está vendo Então Acho que deu Marcelo travou Marcelo Vou te jogar Para trás Um pouquinho Se tu estiver Me ouvindo Aqui travou A tua internet Eu vou jogar Para trás E depois A gente retoma O papo No final Que teu tempo Aqui também Já estava estourando Eu vou chamar Agora o nosso próximo Convidado E a gente já conversa Com o Marcelo De novo Muito obrigado A todos que estão Assistindo a nossa live Por favor Compartilhem Nossa live Peço que pare um pouquinho Vai no botãozinho De compartilhar Compartilha Dá um like No canal Eu queria dizer Para vocês também Certo Que a gente também Tem um canal De doações Aqui Quem quiser Fazer uma doação Pelo PicPay Pode fazer uma doação Ali na tela Nós temos um Um código PicPay Ou também Você pode entrar No meu blog Que é o blog Do botecodogaspo.com Aliás Desculpa Botecodogaspo.blogspot.com Certo Você pode entrar lá E também deixar Uma sua contribuição Beleza Eu queria agradecer Mais uma vez O 77 Baribilhar E dizer para quem Está com fome Chama aí O 77 Baribilhar Está ali o telefone No canto Do monitor E agora Vou chamar O nosso último convidado Para depois A gente poder Fazer um debate Ele é Baterista Da banda Acústicos E Valvulados É um dos fundadores É também Compositor E também Integra a banda Stones Blues Band Ele também Tem diploma De jornalismo Pela Federal Do Rio Grande do Sul Até não sei Se está exercendo Vou perguntar Direto para ele Paulo James Como é que está Meu velho Opa Cara Teu áudio Não está rolando Paulo James Não está rolando Vamos experimentar Sem esses fones Ver se rola melhor De repente Experimenta tirar Esses fones Vamos ver se rola melhor Porque eu não estou te ouvindo Desliga o fone Vamos experimentar Cara Tem algum problema De conexão Aí Não estou te ouvindo Nada Se você estiver Numa 3G Eu vou pedir Para te Reiniciar Alguma coisa Eu vou ter que te jogar Para o backstage Não estou ouvindo Nada Não estou ouvindo Nada Vou te jogar Para o backstage Um pouquinho Espera aí Bom pessoal Vou chamar de volta Aqui o Edu Santos Que a conexão Estava boa Conexão Até isso A verdade Da internet Hoje em dia É fundamental Eu contratei Eu contratei um cabo Aqui Uma internet a cabo Banda larga Eu espero que Não seja ela Que está dando problema Aqui Não Não Acho que é tua Tá bom O teu som está chegando Para mim Não tem quase delay Assim também Que legal Bom Cara Eu queria Antes de Continuar conversando Contigo Eu queria Dizer para o pessoal Que está nos assistindo Que se quiser fazer Algum comentário Alguma pergunta Eu sei que o Anderson Anderson Nosso amigo Que acompanha as lives Que é muito ligado Em música Deve estar matutando Alguma coisa Então eu vou deixar Aberto o convite Para o pessoal Faz o comentário Que daqui a pouco Eu exibo E faço a pergunta Para o Edu Santos Eu vou tentar Colocar o Marcelo Birk na conversa De novo Aqui Marcelo Voltou a conexão Agora está de boa Pessoal Então assim Agora tu estava falando Justamente da parte Dos discos Da Marcelo Agora com o Eduardo Aí junto A gente consegue Ter uma melhor Leitura então Da coisa Continuando Cara Tu começaste Lá na Grafauré Eu acho que no tempo Do vinil ainda Como é que tu Como é que tu se adaptaste A todas essas transformações Do mercado fonográfico Na verdade Na verdade Esse período A coisa Se consolidou Mesmo Foi quando Eu acabei Assumindo A carreira acadêmica Então aí Isso é uma mudança Muito grande Na vida Até se adaptar Toda questão As exigências Da universidade Não são fáceis E aí Eu resolvi pensar Assim Não Eu vou Eu vou parar um tempo Para refletir sobre certas coisas E não vou ficar lançando Conteúdo Como muita gente está fazendo A torto e a direito Porque hoje O tempo de fruição De um material Ele é muito mais longo Em um dos anos 60 Os caras lançavam Três discos Por ano Hoje o cara Fazer isso É uma maluquice Com certeza Pode lançar Um disco A cada três anos Então eu parei Para pensar Eu não tenho Por que ficar lançando Mais conteúdo Sem muito Sem muito propósito Sem muito projeto Nesse período todo Eu me dediquei mais A apurar a minha concepção E agora aos poucos Eu estou começando A estabelecer Uma estratégia Para retomar Essa questão Toda divulgação Agora durante a quarentena Eu estou querendo Lançar um vídeo De uma música nova Por exemplo Todo gravado em casa Com equipamento Setup todo enxobrado Isso é um amadurecimento Até né cara Eu entendo muito bem O que tu está falando Porque eu fiz uma faculdade De licenciatura Em música também E inevitavelmente Tu acaba Entrando em choque Com as tuas raízes De alguma forma E tentando Se transformar Eu vou ver Se o Paulo James Está conseguindo falar agora Fala aí Paulo James Ah cara Paulo James Não está rolando O áudio O áudio dele Não está rolando Teu áudio Não está rolando Pô Que pena Cara Que pena Eu vou falar um pouco Fala com a bateria Para nós aí cara Ele escuta a gente Nem por mímica A mímica não está rolando A gente A gente não O meu Como é que é O meu tradutor De libras Eu tive Com essa coisa Da pandemia A gente veio fazer Um corte E o tradutor De libras Acabou Acabou indo Para o espaço Mas cara Eu vou falar Um pouco de ti Então vou falar Agora Vamos falar mal dele Agora Aproveitar que dá Para falar mal dele Agora É uma boa É um bom momento Não mas ele pode Me xingar pelo whatsapp Depois Ele me manda áudio Não vou escapar disso Paulo James Se tu quiser Fazer uma coisa É o seguinte Cara Se tu quiser Dar o teu recado Tu pode sair da sala Grava um vídeo E me manda Um vídeo pelo whatsapp Só falando do single Novo Que vocês estão lançando E eu coloco o vídeo Aqui daí Que fica mais fácil Faz aí um videozinho Celular na horizontal Para facilitar Videozinho aí Falando do single Dizendo quem participou Que eu acho que é muito legal A gente falar isso E enquanto a gente Está na live Aqui tu faz o vídeo Me manda pelo whatsapp Que eu já consigo Exibir ele aqui Beleza cara Acho que é uma boa ideia É como se tu estivesse Ao vivo aqui Beleza Paulo Obrigado cara Vamos resolver Do jeito que dá Abraço aí Meu velho Vou tirar o Paulo da sala É o que dá para fazer Eu acho que é importante O apresentador aqui Tem que Tem que seguir O show não pode parar Então vamos ver se o Paulo James Faz esse vídeo para a gente Para falar da música Que o Acústicos Valvulados fez Também Eu acho que seguindo Uma forma de sucesso Que o Edu estava falando antes Que é a coisa do compartilhar E do agregar De trazer Participações Trazer músicos De outras bandas Para dentro Eu acho que Não tem segredo melhor Edu Eu acho que Eu estava prestando atenção No que o Birk está falando Mudou muito a maneira Das pessoas ouvirem Também a música Eu não sei se é A gente talvez Não tinha tantas opções E não tinha tanto acesso Hoje essa facilidade Ela existe em abundância Mas ela Falta Talvez falta Isso não desperte interesse Eu lembro que Quando alguém Algum amigo Tinha um disco Que o cara gostava Eu ia para a casa do cara Ficavam lá Ouviam o disco inteiro Os dois lados Várias vezes Aquela velha frase De gastar agulha Gastava agulha Ouvindo aquele disco Hoje em dia É só você entrar Nas plataformas Que você já vê A maneira que as pessoas Escutam música É em playlists Quem escuta mais disco inteiro Só a gente Só os velhos Essa nova geração toda Eles escutam playlists E playlists por moods Então é música Para fazer cocô Música para fazer churrasco Música para sei lá o que Então e aí Os caras jogam as coisas ali Por isso que perde o sentido De tu ficar lançando Tanta coisa Uma música tua Numa playlist De audiência Porque as playlists Viraram as novas rádios Rádios, exatamente A gente tem playlist No Brasil Com dois milhões De seguidores Maior que uma rádio Maior que uma rádio Então é É E é muito difícil Entrar nessas playlists Também Agora essa coisa Do vinil é engraçado Que até esses dias Conversando com uma garota E tal Larguei aquela cantada Pô Vamos lá em casa Escutar um vinil Ela disse Bah, eu nunca escutei Um vinil Cara Imagina alguém Que nunca escutou Um vinil Tem gente que nunca Escutou um vinil É uma coisa Para mim A pessoa só conhece MP3 Que coisa Impressionante Fala aí Marcelo Vamos deixar o Marcelo Falar um pouco Sabe que agora Com essa coisa Da quarentena Assim Eu tive que me adaptar No meu equipamento Com muita coisa Ficou na universidade E aí eu reativei Um gravador cassete E aí eu estou fazendo Gravações Na FK7 Deu espaço Para o computador Limpo e tal Que é meio que Uma volta às origens Porque nos anos 80 Para ter acesso A um estúdio Era uma coisa Complicadíssima Então eu inventei Um setup Com dois gravadores Cassete E um gravador de rolo Onde eu fazia Overdubs Era tudo na enjambra E aí Mas voltando um pouco A essa questão Que o Edu Estava falando Da playlist Eu estava lendo Um livro chamado A tecnologia E o fim do futuro Que é assim Assustador Mas uma das coisas Que ele coloca É que hoje em dia As pessoas não conseguem Fazer mais nada Se não tiver automação As pessoas confiam Mais na automação Do que no seu próprio Encerramento E ele dá vários casos De gente assim Que seguiu Um caminho Que tinha sido Indicado Pelo aplicativo E aquele caminho Terminava num pântano E o cara Assim insistiu Naquilo até o fim E terminou com o carro Completamente atolado E é mais ou menos A mesma coisa Do corretor ortográfico Tem um cara Que é um grande Artista plástico Chamado Walter de Caldas Que perguntaram pra ele Por que ele não usava A tecnologia E ele dizia Que com a tecnologia Tu não concebe Tu escolhe Tu prefere Mas tu não concebe nada Isso faz todo o sentido Do mundo Porque mesmo no estúdio Hoje tu vai E a galera Só tá usando presente Então eu acho que Muito do fato Da música Hoje tá assim Muito do que toca Hoje em Parada de Sucesso Podia ser feito Por robô Por algoritmo Porque pra fazer um algoritmo Do que tá ali É muito fácil Porque as referências São muito restritas E já tá rolando Ontem Eu recebi Ontem Uma Um site aqui Que tu faz Locuções Cara Locuções perfeitas Já não tem mais A robotização Assim Então por exemplo Tu pode fazer podcast Tu pode fazer Audiobook Tu pode fazer Publicidade Tu pode fazer Narrações Com locutores virtuais Perfeitos Perfeito Já tem até aquele Arzinho na voz Sim Coisa incrível E hoje Eu tava vendo um de filme Tu faz Escreve os negócios ali Põe lá E o cara te manda cenas O site te manda cenas Que tem aquilo Que tu escreveu Então se tu quer fazer Um videoclipe Tu assina essa plataforma E tu bota lá Ah Birk dançando Guitarra voando Escreve um monte de coisa lá E vai Após imagens Tu vê depois Como é que tu vai montar aquilo Mas É impressionante Cara A robotização De tudo Exato Da política também Ah da política Mais ainda Mas o Da publicidade O que eu tava vendo Assim agora Tem mais robô No Twitter Do que A questão que eu As vezes eu proponho Pros alunos Seguir um caminho Na criação As vezes de Criação de áudio Pra vídeo Ou de arranjo Assim Que não seja Só esse da automação Cara É uma briga Bicho Porque o pessoal Não entende Por que tu vai fazer Daquele jeito Eu digo Porque É como tu seguir Um caminho Assim Tu vai e faz Todo o mesmo Mesmo dia Tu segue o mesmo caminho Tu vai ver sempre a mesma coisa Mas um dia Mas um dia tu resolve Ah eu vou ir pra uma quadra Diferente Nem que tu faça Um caminho maior Ou tu vai ver Coisas diferentes Ou um outro exemplo Mais drástico Que eu uso bastante É tu ir pra um lugar A pé E tu ir de carro Tu vai de carro Tu vai passar aquilo Rapidinho Tu não vai ver ninguém E ainda vai xingar O cara que Te deu uma fechada Agora se tu tá Andando a pé Tu vai parar E vai conversar Com as pessoas Basicamente a tecnologia Tem feito isso E eu vejo nessa situação Que eu tô agora Eu tenho que improvisar Com o equipamento Que eu tô podendo usar Eu tô achando soluções Que tão dando Uma rapidez Pro meu raciocínio Pra conceber as coisas Que quando eu ficava Só naquela condição De computador Tudo certinho ali Não tava rolando Com certeza Então tem essa influência No aspecto criativo Então tem vários casos Que o algoritmo De fato não alcança E aí entra toda uma questão Assim A gente tá vivendo Na verdade O final da era moderna Que a ideia é de tempo único Todo mundo usa o relógio Sincronizado no mesmo tempo Mas isso acabou Com a relação psíquica E subjetiva Que nós temos com o tempo E parece que Paradoxalmente Isso tá sendo muito Intensificado com o digital Eu vou dizer Uma experiência Assim como músico Que eventualmente Eu vou gravar alguma coisa E cara A minha origem É o folk É o blues e tal E sempre quando Eu quero gravar alguma coisa Mais visceral Pra mim A gravação é ao vivo E eu chego no estúdio Pra gravar ao vivo Parece que soa um alarme Cara Como assim ao vivo Não Vou gravar a voz O violão A gaita Não, não Não dá Não Grava o violão separado Depois Eu falo Não cara Eu não quero Não, mas olha só É que quando tu canta Às vezes o violão Ele muda um pouco Tu não faz sempre a mesma batida Exatamente isso Eu não quero sempre a mesma batida Eu quero os meus erros Eu quero Não são erros São meus ajustes Porque é uma maneira De se produzir música Que não tô dizendo Que a maneira que tem hoje É errada Nem que essa é certa Não existe maneira certa Mas existem maneiras De se produzir música Claro Eu acho que algumas pessoas Estão esquecendo isso Que não existe um único caminho Que existem vários Não é porque surgiu um novo Que você abatona Completamente o resto Essa questão do ao vivo Ela não é uma coisa de hoje Isso sempre teve essa ideia E foi uma coisa Isso nos anos 80 Quando tu tem acesso às coisas Era muito difícil Me lembro O primeiro livro importado Que eu tive de estúdio No primeiro capítulo Tudo que eu tinha ouvido Isso não dá pra fazer O cara me dizia que fazia Tipo, gravar ao vivo Botar Descobrir que um microfone Que é de uma péssima qualidade Funciona bem Com a voz de um determinado cara Pra gravar uma guitarra E nos anos 80 e 90 Isso era uma briga Pra dizer assim Cara, mas eu quero gravar Bateria com um microfone Não, mas tu tá louco No meu estúdio Tu não vai fazer Então se tu fizer isso Tu não vai dizer que tu gravou aqui Cara, sabe E aí entra essa questão Da padronização Que é bizarro Porque hoje em dia Parece que a pressão Pela padronização Com todas as opções Que a gente tem Parece que justamente Por isso As pessoas ficam Tão assustadas Que elas Se lançam Hestericamente Pra padronização E o que é diferente Ou não existe Ou é louco Talvez mais fácil Pro cara É, mais fácil Porque tu já vai ter Um consenso de cara Exato Também 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 Muitas vezes Aí entra aquela história Tu não é cliente Tu é o veículo de propaganda Do cara Exatamente E aí é complexo Exatamente É bem complexo Edu, uma coisa que eu queria te perguntar Edu Na loop Antigamente Isso é até uma dúvida Que as pessoas Os músicos mais novos Têm, né Talvez Antigamente As gravadoras Muitas Elas Gravavam o disco Além de elas Distribuírem Ela pegava a banda Levava a banda Para o estúdio Gravava E opinava Muitas vezes Até na Na produção Do conteúdo Como é que é hoje Com o selo Você elege Pessoas Que já estão Com o disco pronto Você elege Artistas em potencial E combina De gravar Um disco Lançar um disco Pela loop Como é que é o processo As duas maneiras A gente Recebe muito Material pronto E a gente grava Por exemplo A gente acabou Acabou O ano passado Não Esse ano Eu acho A gente fez duas músicas Do Acústicos e Valvores Os guris E quem produziu Foi a Bibiana Pertec Que trabalha lá A Bibi produziu Então ela deu Também uma Toda uma estética A gente gravou tudo lá Ela deu uma estética Um pouco dela Eu acho O trabalho do Produtor Assim É É sempre muito legal E a gente tem Produtores legais Ali Então a gente Quando consegue Fazer lá A gente tenta Fazer ali O Nando Produz muito A Bianca Também O Nando Hendrix Essa eu não conheço O Nando Da Comunidade Ah certo Tá um Também Que eu não sei se O Arun Foi lá da Unicinos Do curso da Unicinos Do Frank A Bianca Roden Também Uma menina de Canela Tá produzindo muito bem Produz ali também E a gente produz Muita coisa ali Mas muita coisa Vem pronta Muita coisa Feita em outros lugares E chega pronto A gente acaba fazendo Mais uma curadoria Mesmo Dessa galera Que tá No selo ali Mas Nessa pilha Assim Quando dá pra produzir Ali a gente produz Que legal cara Eu vou só botar Uns comentários aqui Do pessoal Aqui O Marcos Klein Que é aluno Do Do Marcelo Não sei se a tecnologia Que dita essa Robotização da música Ela possibilita isso Por uma necessidade De fazer música rápido E de forma barata Visto que hoje Os fonogramas São muito voláteis O Marcos Klein Ele já é um nativo Virtual Até ela Tu tava brincando Ele foi meu aluno De Gaita de Boca E outro dia Tava na live O Briói Tu deve conhecer O Alex Rossi Que foi meu professor O Marcos Que foi meu aluno Daí quando eu chamei Ele disse Aí o Neto Porque eu sou cria dele O Marcos Foi minha cria Na Gaita de Boca Mas já me passou Nos estudos Mas o Marcos Já é um cara Que já nasceu Na era virtual A gente enxerga As coisas Com outros olhos Eu acho que a galera Que veio mais cedo Já tem uma visão Diferente da nossa Só que eu posso dizer O seguinte Ainda bem que a gente Tá aqui ainda Ainda bem que Os mais antigos Permanecem Aqui o Anderson Santos Diz também Alguma coisa assim Eu não sei se o professor Marcelo conhece Acredito que sim Mas hoje temos sistemas Como acesso analog Em que temos acessos A equipamento analógico Clássicos De forma remota Ele tá dizendo Que tem softwares Que reproduzem Os equipamentos analógicos Sim Mas assim Sobre essa questão De tecnologia Uma coisa Que tem que se pensar Eu por exemplo Trabalho com Filme Super 8 E o Super 8 É legal Porque ele te permite Interferir direto Na mídia Tanto é que eu pinto Sobre os filmes E essa é uma diferença O próprio fato De eu pegar esses discos De vinil Recortar eles Em máquina laser E recolar Cara A diferença do analógico Pro digital É que ele não te permite O digital não te permite A interferência direta Claro Se tu colocar Uma vírgula Fora da programação Ele não funciona Em outras palavras O digital Ele não permite Nenhum desvio Por mais amplo que seja As possibilidades dele Mas o legal da coisa Da arte Sempre foi assim Sempre foi o desvio Exato E no momento Que o digital Não permite isso Tudo que tu fizer No digital É o que está programado É a história Do amplificador valvulado Por mais amplo que seja A história Do amplificador valvulado Exatamente O que é bom O defeito Várias coisas Sim O próprio Aquele O bottleneck Que os caras Enfiavam no dedo Que lá é uma coisa Esdruxo Mas pô Sabiu Eu faço parte do blues O casu O casu Era um instrumento De quem não tinha Sabe Não sabia o que ia comer Na refeição seguinte E no entanto Pô Estava falando de gravar ao vivo O que seria do Robert Johnson Se chegassem pra ele E dissessem Não, mas tu vai ter que gravar O violão primeiro E cantar depois Sabe Não existiu o Robert Johnson Ia devolver o contrato Pro diabo Pessoal Claro Exatamente Pessoal Quero agradecer demais A gente tinha programado Uma hora De live O Nassif Vai fechar agora Fazendo um som Eu queria agradecer demais A presença de vocês Pra mim Foi uma Eu vou dizer que eu inventei Toda essa história aqui Porque como muitos músicos Eu trabalhava com professor Contrato suspenso Pela prefeitura Tinha shows marcados Até a final do ano Quase Todos suspensos também E a solução Era ou ficar em casa Assistindo Corona News Ali na TV Ou era Tentar inventar Alguma coisa Seguir Aprendendo Coisas da música Esse seminário Foi uma das invenções E a outra É o Boteco do Gaspo Que se tornou um programa Que eu gostaria De ter vocês aí Em breve Pra bater um papo Mais Mais legal Edu Se quiser concluir Eu acho Em cima de estar falando Sabir que também falou Que Esse momento Do Corona News Tá fazendo Muita coisa Diferente Rolar A coisa do Bito Tinha todos os equipamentos Voltou a fazer coisas Que De repente Vai ser diferente O resultado Tu tá fazendo Esse negócio Que já tá tendo Outro resultado Ontem fiquei falando Com a Joana Joana Knob Procurem essa menina Ela tá Ela é da Lupe Ela é de Recife E ela tá fazendo Uma música E um vídeo por dia Como é que é o nome dela? Joana Knob Ela tá no Você entrar lá No arroba Lupe Discos Instagram tem ela E aí já vai direto Pelas plataformas dela E ela tá fazendo E também é assim Tipo, ela diz Ah, você tem recurso Em casa Assim Ela também é bem Faz um som bem Legal Ela é artista Ela é artista gráfica Que mistura com música E ela tá fazendo Trinta músicas Tipo, tá Trinta dias Fazendo músicas Assim, né E aí ela fala Ah, no começo Eu fazia umas super grandes Agora passa umas de um minuto Aí tem dias Que eu não faço Daí as pessoas Me mandam umas vozes Eu só colo Umas coisas E aí faço Uns desenhos Que não sei o que Então Tendo uma produção Eu acho Diferente, né Diferente, cara Você pode estar vindo Uma safra De um monte de coisa legal Maluca Divertida Pra gente O lance É catar Essas coisas Assim, é quem vai Fazer curadoria De tudo isso E jogar num lugar Ó, vai ter o Corona Até vou fazer Vou fazer o merchandising Aqui, né Tu falou de Música de um minuto E tal, né Opa Fui lá pro Boteco do Gaspo Agora Não sei se vocês viram Mas eu mudei aqui Agora estamos no Boteco Quem quiser beber Aí já pode beber Tá Mas eu criei um negócio Que é o Minuto da Gaita Vou botar aqui Meio por cima Do negócio mesmo Só pra vocês verem Tchau Ítepa Tchau 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 Música Tchau 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 Não vou mostrar tudo aí Porque o Minuto da Gaita vai estrear no Boteco do Gaspo Mas qual a ideia? É gravar um vídeo Com três gaspos ali De um minuto Toda semana E tentar montar um quadro artístico Dentro desse vídeo Gaspo que chega atrasado e tal Enfim, essa coisa que tu falou aí Do cara produzir Em sério Não querendo atingir o mercado Na verdade, não é essa a minha ideia Minha ideia simplesmente é me ocupar Porque realmente estou em uma situação Onde a gente perdeu a maior parte Da ocupação Digamos assim Mas às vezes também é legal não fazer nada Também é legal Também é legal Sabe Porque todas as vezes a gente fica naquela coisa O que tu está fazendo O que tu vai fazer nesse confinamento Cara, o cara pode não fazer nada Não está a fim de fazer nada Não faço nada Eu acho que tem isso que também é bom Ser curtido Eu não vou fazer nada Vou ver o que os outros estão fazendo Sei lá Com certeza Na verdade Eu passei um tempo Em ócio Só vendo e tal Só que na verdade No meu caso Há muitos anos Eu estava trabalhando muito fortemente Como professor e como aquele músico Proletário Que vai lá fazer o show Tinha parado de compor Tinha parado de criar Tinha parado de dar vazão Artística Então no meu caso O ócio veio me contribuir para isso Agora estou gravando Umas trilhas Umas coisas E esse contato com a tecnologia Também no meu caso Eu não tinha Eu não sabia nem editar um vídeo Três semanas atrás Eu não sabia manipular esse programa Aqui Eu não sabia editar vídeo Eu não sabia criar Vídeos em sequências Misturar fotos E trilhas Então assim Eu tive que Uma hora para outra Para mim foi uma oportunidade De fazer alguma coisa Que eu queria fazer E nem sabia Na verdade Mas com certeza Eu acho que Ninguém é obrigado A produzir Algumas pessoas Talvez se sintam Um pouco É isso O cara também Não se culpava Se não está rolando Com certeza Agora não dá para o cara Estar preocupado Por não estar fazendo Com certeza Acho que cada O que eu sempre digo Cada um faça O que tiver que fazer E faça da melhor maneira possível É isso aí É só isso aí É só isso aí Que massa cara Muito legal A ideia As pessoas Vamos lá Então pessoal Obrigado mais uma vez Obrigado Marcelo Birk Obrigado Edu Santos Foi realmente uma satisfação Eu que agradeço o convite Eu agradeço muito Um aprendizado enorme Acho que para todo mundo Que participou da live E para mim principalmente Na verdade Se o pessoal aí Não aprendeu Eu estou satisfeito Muito obrigado A vocês E Vou deixar o convite Em breve Eu entro em contato Para a gente bater um papo Mais tranquilo Lá no Boteco do Gaspo Um por vez Sem essa confusão toda Obrigadão pessoal Vou jogar vocês para o fundo Se quiserem sair da sala Já estão liberadasso Obrigado aí pela atenção Obrigado pela disposição Tchau tchau Falou Obrigado Boa noite Rodrigo Nassif Meu querido Obrigado pela paciência O que tu achou Desse papo aí Poxa vida Só aprendendo Sensacional Estou pasmo Com as dicas Com as observações Sensacional E do Santos Mais uma oportunidade Sensacional Que maravilha Rodrigo Vou pedir para te dar Teu recado final Para a galera agora Agradecer a participação Do pessoal Só vou te perguntar Quanto tempo Tu acha que posso Tocar Se não Eu fico improvisando Nem cinco sistemas Eu acho que tu toca Aquela Aquela música Que tu ia tocar ali Eu te cortei no começo Eu sei Mas para a gente Ter uma ideia Mais ou menos Uns dois minutos Três Aí tu Agora tu vai tocar A música até o fim Eu só vou cortar Essa live aqui Quando tu acabar A tua música Tá bom então Beleza É uma música Que eu fiz No projeto Nas lives Lá do live Que é do dia E que está sem título Ainda a única informação Que eu tenho Que é um 4x4 Beleza E a única coisa Que eu sei dela Por enquanto Manda bala Rodrigo Nassif Manda bala 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 Amém. 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 Obrigadão aí, pessoal. Amém. 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 Amém.